O sol indo embora e a noite nascendo Eu no meu sofá, só cada um pensando Eu no meu sofá, só cada um pensando Quem não soubebe se queve Nunca mais saiu da moda Disfacei e azulei Quem é os queridinhos da leste? Quem é os queridinhos da sul? Todas as mulheres conhecem a troca do cabelo azul Pode perguntar quem elas querem Se elas vão falar pra tu Todas as mulheres conhecem a troca do cabelo azul O sol indo embora e a noite nascendo Eu no meu sofá, pancadão pensando lento E aí, Maicon Maraújo? Cê é louco, hein, cachorreira? Tá mais famosa que as pute anos de ideia mesmo, hein, cachorro? Não tô te entendendo O bolado, o sol ouro de cois, o su Combinando o cubizo Nenha sarrafa, arruia O salado, o sol ouro de cois, o su Combinando o cubizo Nenha sarrafa, arruia O salão Quem é os queridinhos da leste? Quem é os queridinhos da sul? Todas as mulheres conhecem a troca do cabelo azul Pode perguntar quem elas querem Se elas vão falar pra tu Todas as mulheres conhecem a troca do cabelo azul Tchau. Tchau.